Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou apresentar essa tabela, essa planilha que é uma excelente planilha para quem é vendedor, para quem trabalha com venda de produtos e também com um adicional aqui que ela também já vai calcular como que você mantém a margem quando você for anunciar em site de terceiros, por exemplo, ok? Eu já explico aqui na prática a utilização dela. Para quem tiver interesse é só acessar o site multipapo.com.br Pode clicar aqui em tabelas e planilhas ou aqui tabelas e planilhas. Essa daqui especificamente é essa TB11. Vai ter a opção para comprar pelo Hotmart, para quem já utiliza, e comprar também pelo Mercado Pago. E se tiver dúvida e quiser entrar em contato através do e-mail, é esse daqui que está logo embaixo. Então vou voltar aqui para a planilha. Então nessa questão aí, para quem às vezes a pessoa tem dificuldade para trabalhar com porcentagem ou com juros e desconto, essa planilha aqui resolve esse problema. Então ela também tem essa característica que pode trabalhar com unidades e trabalhar ali com a referência de valores. Simplesmente assinalando aqui ou desassinalando, ele alterna entre dinheiro ou unidades. Para fazer a utilização, você insere o valor, vamos dar alguns exemplos. Ah, eu comprei algo para R$ 800,00 e eu quero vender tendo uma margem de 25%. Então mantendo aqui, quando for um juros, um acréscimo, uma margem de lucro, a gente mantém sempre aqui assinalado. Está assinalado aqui. Então esse produto, esse item, eu precisaria vender ele por R$ 1.000,00. Então eu estou ganhando aqui, R$ 200,00. Esse aqui é o valor da porcentagem, 25% corresponde a R$ 200,00. Se fosse um produto que eu ia vender e tal, na condição de vender à vista, eu ia dar 25% de desconto. E daí eu assinalo aqui, ele vai subtrair. Então da mesma maneira, o valor da porcentagem é R$ 200,00 e eu venderia por R$ 600,00. Então aqui são os cálculos básicos referentes à porcentagem. Somar, acrescentar ou desconto, subtrair. Aqui na planilha também tem a questão do divisor de unidades. Porque muitas vezes, para quem trabalha com vendas, compra lote, compra caixas de produtos e ali tem uma quantidade. E você já vai realizar o cálculo aqui também. Deixa eu só zerar aqui e eu já explico também. Vamos supor que você pagou R$ 750,00 em uma caixa que vem com 60 unidades. Então a princípio, o valor unitário de cada item é R$ 12,50,00. Esse valor adicional é para quando você paga um frete, alguma coisa do tipo. Porque tem que ser acrescentado aqui. Para que você tenha uma boa referência aqui do valor de custo unitário. Ah, eu paguei R$ 50,00 de frete, tem que jogar ali também. R$ 13,33. E por fim, aqui nessa última parte da planilha aqui, tem tarifa por venda terceiros. O que seria isso daqui? Por exemplo, se eu pego, eu já descobri aqui o valor unitário de custo para mim. Eu vou pegar aqui R$ 13,33. Vamos colocar aqui. R$ 13,33. Eu quero ter uma margem de 25%. Eu quero ganhar 25% em cima desse produto. Eu tenho que vender ele por R$ 16,66. Só que daí, aquela última parte da planilha, ela serve por exemplo. Se é uma venda direta, eu venderia por esse valor. Só que eu quero anunciar no mercado livre e manter a minha margem de 25%. Então, quando você calcula aqui o valor, a margem, aqui embaixo já vai sair o valor que você deve anunciar com base na tarifa que você vai estar pagando lá. Por exemplo, o mercado livre, se eu não me engano, está 12%. Então, R$ 18,93 seria o valor. Mas, se falando especificamente de mercado livre, às vezes a pessoa está vendo o vídeo a primeira vez. Quando a gente vende um produto no mercado livre, que é um produto abaixo de um determinado valor, se eu não me engano, R$ 80,00. A gente paga 12% e paga uma tarifa adicional de R$ 5,00. E ficaria aqui no total de R$ 24,53. Então, esse produto que teve um custo unitário para mim de R$ 13,33. Se eu quiser ter uma margem de 25% e eu vou anunciar, por exemplo, no mercado livre, eu tenho que anunciar ele por R$ 24,53. Agora, vamos supor que é um outro site, tem vários sites de venda, um site que só cobre tipo 10% sobre a venda. Então, eu venderia o produto por R$ 18,52, manteria a minha margem. Porque, assim, às vezes a pessoa pensa, mas eu vou vender mais caro e vou vender mais, e vou ganhar mais. Mas, quando a gente, quando a disputa, a concorrência é grande, quem vendeu o melhor preço ali, então, aí serve para você chegar ali no limite da sua margem, entendeu? Ah, eu não vou vender por menos de 25%. Mas, às vezes, a diferença entre, ah, um está vendendo a R$ 18,50, o outro está vendendo a R$ 18,40, às vezes o cara vai chamar mais atenção de quem está querendo comprar, quando é o mesmo produto, exatamente o mesmo produto. Então, aqui já sairia o cálculo nessa condição. Essa planilha é uma planilha para Excel, mas para utilizar no celular, é possível. Desde que você tenha os aplicativos, ou o Excel para o celular, ou também o planilhas do Google, pode ver que aqui embaixo tem a aba Mobile Juros, Mobile Descontos e Mobile Unidades, que eu modifiquei para ficar mais fácil para visualizar ali no celular. Está vendo? A mesma coisa que funciona aqui, eu insiro o valor, vamos supor que agora tem um produto de 250, eu quero uma margem de 30% em cima, então, eu tenho que vender a R$ 325, aqui, quanto que é o ganho, a margem ou o lucro que eu pretendo ter, R$ 75. Aqui tem aquela mesma condição do valor de unidade, vamos supor que fosse, eu paguei R$ 400 numa caixa, paguei mais R$ 20 de frete e tinha 18 unidades, valor R$ 23,33 e aqui a tarifa de venda em site de terceiros. Daí aqui, tem que pegar esse valor, R$ 23,33 e jogar aqui. R$ 23,33. Então, se eu quisesse ganhar 30% em cima desse produto, que teve custo para mim de R$ 23,33, e anunciá-lo num site como o Mercado Livre, que cobra 12% de tarifa por venda, e, nesse caso, seria cobrado ainda mais um adicional de R$ 5,00, que é uma, digamos assim, uma particularidade do Mercado Livre, eu teria que anunciar lá por R$ 39,46 para manter a minha margem de 30%. Agora, se fosse um site, um outro site qualquer, mesmo exemplo, cobrar só 10% e nada dessa tarifa adicional aqui, R$ 33,72. Então, basicamente é isso, galera. E nessa questão aqui do mobile, tem a aba que quando for para você calcular os juros, e tem a aba aqui para quando for para calcular desconto. Por exemplo, aqui R$ 2.200, aqui é a aba do desconto. Com 15% sairia esse valor. Vou colocar aqui R$ 1.300. Com 15%, R$ 1.105. Aqui o total de desconto. Aqui também tem o divisor de unidades. E aqui, quando for para trabalhar por unidades, já que essas daqui, elas estão no padrão dinheiro. E aqui, simplesmente, o que muda é a unidade. 90 menos 10% igual a 81. O valor da porcentagem, que seria referente a esses 10%, é 9. Então, para quem quiser adquirir, novamente lembrando aqui, multipapo, entra aqui, tabela multipapo.com.br, tabelas e planilhas. E essa daqui é a TB11. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau, tchau. Tchau.